O Plá é uma dica de filme e o Rodolfo falou que é melhor que o filme, então, vamos ver. Olha, então vamos ver. Olá, eu queria que você conhecesse o meu livro Valei-me São José. Um livro muito bonito, capa dura, edição de luxo, um livro que eu tive uma alegria muito grande de escrever. Deixa eu te explicar. Maria passa na frente, Valei-me São José, abençoai Senhor esse alimento e também o livro Santo Rosário de Nossa Senhora, Orações do Cristão. Olha que bonito que chegou, né? Nossa, que chique, Adalês. Mas você sabe que hoje eu estou participando do seu programa aqui para poder comemorar os seus 25 anos, seu jubileu de prata como sacerdote, né? E uma coisa que talvez eu esteja traduzindo o sentimento de todos os nossos telespectadores é de mostrar a diversificação dos seus dons. Como é que Deus utilizou do Senhor para poder fazer com que as pessoas conhecessem a sua verdade, a sua palavra, os seus ensinamentos, por tantos dons. O senhor sabe cantar, o senhor, a celebração do senhor é muito bonita, porque o senhor respeita todas as normas litúrgicas. O senhor é um grande pregador e um pregador culto que busca muitas das palavras gregas, das palavras latinas, para poder dar o sentido da tradução da Bíblia. O senhor tem muito repertório de histórias, porque o senhor também é um homem muito estudado na área do seminário, tanto na teologia como na filosofia. Mas tem uma coisa muito interessante, o senhor também é escritor. Eu queria que o senhor contasse, padre, sobre esse dom de escrever, porque falar, para mim, é muito fácil, mas na hora de escrever é muito difícil, padre. Você sabe que, Neto, eu escrevi alguns livros justamente pela necessidade de que eu tinha que as pessoas conhecessem sempre aquilo que eu sempre me encantava. Sempre foi assim, eu sempre me cantei com a liturgia, eu me cantei com a palavra de Deus, eu sempre me cantei. Eu, na verdade, quando descobri minha vocação, eu fiquei muito vislumbrado com essas histórias. Então, eu tenho vontade de passar isso para as pessoas, de passar. E o livro foi um momento que eu começo a passar e dizer, talvez para que as pessoas sintam a mesma coisa que eu sinto. O entusiasmo, né? Fica marcado ali, fica escrito. E o entusiasmo pelas coisas de Deus, eu tenho muito entusiasmo, quando eu vejo Deus agindo nas pessoas, nas coisas, quando eu vejo Deus, né? Ontem eu estava falando com uma pessoa, depois que eu terminei de falar, ela falou assim, mas então, você está me dizendo que é impossível a gente não acreditar em Deus? Eu falei, é, é impossível você não acreditar em Deus. É impossível. Ô, Joane, é bonito esse entusiasmo, essa sua convicção, porque ela passa para dentro da gente. Agora, eu não sabia, eu não sei se você sabe, mas eu sou devoto de São José. São José, olha aqui. A rede de vida é em São José do Rio Preto. É, São José do Rio Preto. Eu acho que eu tenho muito de devoção de São José por causa da imagem do meu pai. A imagem do pai, protetor e tudo mais. Então, é um grande modelo, eu tenho São José como um grande modelo de santo. E eu queria que o senhor falasse sobre São José. Por que o senhor escreveu São José? Olha que lindo, e olha aí, você fala, ontem, olha aí, ontem. Ontem, Neto, o Papa Francisco lançou o ano de São José. Olha que beleza. Meu amigo Cáter me escreveu ontem falando sobre isso. O ano de São José. Porque em 1870, o Papa Pio IX, ele declarou São José como patrono da igreja. Então, nós estamos celebrando 150 anos, 150 anos da declaração. Esse livro é uma coisa muito impressionante. Aliás, essa imagem, essa imagem que a gente escolheu para pôr no livro, é uma coisa muito interessante pelo seguinte. Uma imagem, é uma imagem que tem uma riqueza teológica muito grande e bíblica também. Você vê, José, ele assume uma posição de quem adota um filho. Isso aqui é bíblico. Por quê? Na verdade, quando José... José não é o pai de Jesus, ele é um pai adotivo. O pai de Jesus é o próprio Deus. É o Espírito Santo. Na Bíblia, em Gênesis, quando você lê, você entende que o judeu, quando ele assumia que um filho era seu, mesmo não sendo filho, e mesmo sendo, ele pegava o filho e colocava em cima do joelho. Do joelho. Você está falando das palavras, né? Tanto é que a palavra joelho, em latim, é genua. Genua. Daí vem a palavra genético, porque o genético é aquele... José, ele pega o menino e coloca sobre o seu joelho, dizendo, esse filho não veio do meu sangue, mas ele é meu. Ele é meu. E José é uma pessoa que caminha sempre na sombra. Ele nunca quer aparecer. Ele não diz uma palavra na Bíblia. Olha que impressionante, Neto. É um homem que não disse uma palavra na Bíblia. É um homem que sonha... O amor pelo silêncio, o ensinamento pelo silêncio e pela humildade. E sabe o que é mais impressionante em José? É que quando ele passa por um aperto, alguma coisa está difícil, ele faz o quê? Ele vai dormir. Ele vai dormir. Por quê? Porque ele confia em Deus. Que coisa. Quem confia em Deus consegue dormir, né? A gente chama de sono do justo, é por causa de José, porque ele era um homem justo. Por quê? Enquanto eu durmo, Deus faz, né? Deus faz. E José é muito interessante. Antes de você ir para o merchão, eu queria falar uma coisa aqui para o telespectador da Rede Vida. Uma coisa que eu tenho acalentado muito no meu coração, muito na minha mente, é fazer uma novena permanente para São José aqui na Rede Vida. Quem sabe esse ano de São José a gente comece a acessar. Que beleza, hein? Aliás, o Cátia me escreveu falando sobre isso, eu estou provocado e vou conversar com o senhor, com o Dalcísio, com o nosso conselho, para que a gente possa fazer uma novena de São José. São José. Vamos lá!